Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho no formato diferente, porque eu vou fazer tipo um vlog mais ou menos assim, então não dá pra seguir um padrãozinho. Mas hoje eu vou falar do nosso enxoval minimalista que a gente fez pro Antony. Muita gente tem me pedido isso lá no Instagram. Vou falar primeiro de alguns itens que são mais, assim, consideram mais importantes na lista padrão. Porque se eu for falar de todos os itens da lista, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu só vou falar mais ou menos o que a gente achou necessário e o que a gente não achou necessário. E depois eu vou fazer um tourzinho aqui na cômoda do Antony pra mostrar pra vocês como que eu organizei tudo. E dar algumas dicas de dobra de roupas e tal. Pra facilitar aí pra muitas mamães de primeira viagem como eu na hora de organizar as gavetas. Então eu cheguei a fazer uma listinha, peguei uma lista padrão da internet. E aí eu fui listando as coisas que eu achava necessárias e as coisas que eu achava, assim, desnecessárias. Pelo menos a princípio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também lá no Instagram, a listinha das coisas que a gente comprou. Das coisas, algumas coisas que a gente comprou. Então assim, na verdade, a gente comprou pouquíssimas coisas. Porque a gente ganhou também muita coisa no nosso chá de bebê. E também de amigos, enfim, familiares. Então meio que acabou tendo um acúmulo de coisas, né? De roupas e tudo mais. Mas é claro que se a gente fosse comprar mesmo, nós iríamos comprar bem menos roupas do que o que a gente tem agora. Bom, primeira coisa que todo mundo queria muito que a gente comprasse, queriam empurrar pra gente de todo jeito. É o kit mini berço. Nós ganhamos um mini berço. E foi muito melhor aqui pro nosso espaço, que é bem pequeno. E deu super certo. E aí a gente optou em não querer usar o kit berço. Até por recomendação, né? Dos pediatras e médicos, enfim. Por questão do perigo de sufocamento. E eu vi alguns casos, assim. Já vi algumas fotos também. Lógico que a gente fica com um pouco de medo. Assim, além de eu não achar muito bonito. Ele monte de coisa no berço. Também tem essa questão desse perigo. Como eu prefiro não arriscar, a princípio, né? Nós não compramos o kit de berço. A gente optou apenas em ter o kit de jogo de cama. De berço, né? No caso. Que é só o lençol. O lençol de cima. O lençol do colchãozinho com elástico. E a fronha. Só isso. E aí vem as outras coisas que são a manta. Essas coisas, enfim. Vocês podem falar assim. Ah, mas ele pode colocar a mãozinha na grade. Ele pode bater o roxinho. Alguma coisa assim. Então, ao invés de a gente encher de almofadas. Ao redor dele, nós optamos em ter o redutor de berço. Que é muito prático. Muito mais barato. E além disso, a gente ainda pode colocar em outros lugares da casa. Não só no berço. Então, eu vou mostrar pra vocês. E como eu falei pra vocês. A gente comprou o redutor de berço. Que é esse aqui. Então, ó. Ele é bem neutro. Dá pra fazer uma capinha. Vou ver até com a minha mãe se ela faz uma outra capinha. Pra quando a gente quiser. Pra gente forrar ele. Mas a gente comprou ele assim. Nessa cor crua. E aí, eu vou tirar ele aqui pra vocês verem. Tô com uma mão só aqui. Aí ele é assim, ó. Tá vendo? E aí o bebê fica aqui no meio. E aí ele cabe dentro do berço. E dá pra gente também colocar em outros locais, né? Até na cama aqui. Pra quando a gente quiser que ele durma aqui com a gente. Se for necessário. Aí aqui a gente pode abrir. Pra ele ficar um pouquinho maior. Aí, ó. Eu vou colocar aqui no berço pra vocês verem. Esse aqui é o berço. Essas almofadas aqui, gente. Olha. Que graça. Foi minha mãe que fez. E aí a gente coloca aqui no berço pra ficar decoradinho. Então, ó. Quando a gente coloca no berço. Ele fica praticamente do tamanho do berço. Porque o berço que a gente tem é um mini berço. E ele vai deitar aqui. Vai ficar bem apertadinho e tal. E não vai correr o risco de ele bater nas grades. Nas laterais. No fundo. Tá vendo? Então, foi isso que a gente optou. Nós preferimos assim do que comprar o kit berço. Outra coisa que a gente ganhou. E não precisou a gente comprar. Mas eu teria comprado mesmo assim. Se eu não tivesse ganhado. É esse trocador. É pra gente trocar. Ou aqui em cima da cama. Ou ali em cima da cômoda. E aí, o que a gente vai fazer. É apenas colocar um suportezinho aqui embaixo de madeira. Essa capinha. Quem fez foi minha mãe. Então, esse é o trocador que a gente vai usar. Porque por mais que a gente troque na cama. Mesmo assim, a gente pretende colocar o trocador embaixo. Até por questão de se ele mijar. Fazer xixi. Cocô em cima da cama. Vai ter uma proteçãozinha. O outro item também da nossa lista. Que a gente acabou comprando. E achamos que é necessário mesmo. São as fraldas. E fraldinhas de boca. As fraldas normais. Fraldas de boca, a gente tinha colocado na nossa lista três. Três fraldinhas. Mas aí, tem toda aquela questão. Todo mundo fala que usa bastante. Enfim. Então, pra não haver um gasto maior. O que a gente fez? Nós compramos um pacote com 15 fraldas. Normais. Simples. Básicas. A minha mãe é costureira. Então, eu dei algumas fraldas pra ela. Tirei umas duas. E pedi pra que ela cortasse. Fizesse uns quadradinhos. Aí, minha mãe fez uns quadradinhos. Fez a barrinha. Bem simples. E fizesse umas mini fraldinhas, né? De boca. Que, além disso, eu vou usar elas também pra fazer a limpeza higiênica do bebê. Na hora de limpar o bumbum. Essas coisas. Pra gente não ter que usar muito os lenços umedecidos. E aí, já entra um outro item. Que, na verdade, a gente ganhou muito no nosso chá. Inclusive, nós tivemos que separar alguns pra gente doar. Ou, talvez, usar só por questões de emergência mesmo. E, a princípio, no início, né? Da fase de recém-nascido do bebê. A gente vai usar os paninhos mesmo. As fraldinhas, né? Porque não é muito recomendado usar lenço umedecido nos bebezinhos recém-nascidos. Ela ficou assim, ó. Tá vendo? Ela é desse tamanho. É tipo uma fralda normal. E aí, a minha mãe só cortou. Fez esses quadradinhos aqui. Que é o que eu vou usar como fraldinha de boca. E também, algumas eu vou deixar separadas pra usar na parte de higiênica. Aí, depois, é só lavar e reutilizar essas fraldinhas, né? Que vai ser bem econômico. E, além disso, a gente vai produzir menos lixo e ajudar o meio ambiente. Que maravilha! Que é o que eu mais gosto. Outro item que é um pouquinho polêmico também na lista, né? Que é considerado como se fosse uma regra. É a tal da saída maternidade. Eu não faço muita questão de que o bebê saia da maternidade, tipo, como uma celebridade. Cheio de, né? Tudo chiquetoso e tal. Não vejo essa necessidade. E, além disso, esses kits de saída maternidade costumam ser muito caros, né? Então, a gente só optou em comprar um macacãozinho bonitinho pra ele sair da maternidade. Uma roupa básica, simples mesmo. E seguir a listinha lá da maternidade que eles deram pra gente, né? E aí, na lista também incluiu as fraldas ecológicas. Então, nós ganhamos uma fralda ecológica e também compramos mais duas fraldas ecológicas. Então, a princípio, a gente não comprou muitas. No começo, eu pretendo usar as fraldas descartáveis, normal. Até por questão de adaptação. Eu quero primeiro, sabe? Que eu e o nosso bebezinho, o Antony, a gente tenha esse período de se conhecer, de adaptação. Como eu sou mamãe de primeira viagem, então tudo é muito novo. Eu prefiro ter esse período primeiro e depois a gente ir incluindo as fraldas ecológicas aos poucos. Existem algumas coisas que a gente não comprou, porque a gente acha que não vai ser necessário a princípio, agora. Então, tem coisas na lista, por exemplo, que você não precisa comprar imediatamente, porque é bom você primeiro conhecer o seu bebê, ver quais realmente são as necessidades dele, se ele vai ser um bebê que vai chorar muito, que vai babar muito ou não. Essas coisas. A gente não comprou, por exemplo, cadeira de alimentação, porque o período de alimentação dele só vai começar depois de seis meses. Então, não tem necessidade de eu comprar isso agora e ficar aqui ocupando um espaço e gastar um dinheiro que pode ser útil para outras coisas. A mesma coisa funciona para pratinho, talher, essas coisas também não compramos, porque isso a gente só vai comprar mais para frente, se a gente achar que é necessário, quando ele entrar na fase de introdução alimentar. Também vi na lista andador, como não sei se todos sabem, mas andador é proibido pelo Inmetro também, pelos pediatras e médicos, pela questão do perigo de acidentes. Inclusive, essa cicatriz aqui que eu tenho na boca, que eu já falei aqui no canal uma vez sobre isso, essa cicatriz eu adquiri ela por causa de um andador. Eu estava no andador, né, lá brincando, e o andador prendeu no tapete e ele virou e eu bati a boca na quina da estante da sala. Então abriu bastante aqui, assim, na minha boca e eu levei alguns pontos na época. Minha mãe ficou super desesperada e nunca mais ninguém naquela casa teve um andador. Então hoje andador para mim é totalmente desnecessário e também tem essa questão do perigo, que eu jamais vou colocar o meu filho nesse perigo. Outro item também que a gente não coloca na lista, que não é muito recomendado, são perfumes, pomadas de prevenção, com traçaduras, essas coisas. Apesar de que nós ganhamos pomadas também no nosso chá, eu optei em ter uma pomada pelo menos aqui na cômoda, para o caso de ele ter alguma assadura e eu passar. Mas eu não vou usar a pomada todas as trocas, não tem necessidade. Então assim, o que eles indicam para que não haja assaduras no bebê, é você saber trocar o bebê com frequência. Então tipo assim, o que fez xixi, já vai lá e troca, né? E não alguns casos que a gente vê, que a mamãe vê que fez xixi e só porque é xixi, deixa o bebê o dia inteiro com a fralda para trocar depois. Ou só quando ele faz cocô. Então o nosso caso não, eu pretendo fazer uma troca frequente. E também quando a gente começar a usar a fralda ecológica, teremos menos probabilidade de ter assaduras. Então, o que provavelmente não usarei a pomada. Então agora eu vou mostrar para vocês um tourzinho aqui da cômoda, de como que a gente organizou, quais itens necessários que a gente colocou aqui. E mostrar para vocês algumas dicas de dobra de roupa. Essa daqui é a cômoda, que vai ser do Anthony. Já é dele, na verdade. E eu até mostrei para vocês lá no Instagram como que a gente modificou ela. A gente só mudou os puxadores, era a nossa cômoda e agora vai ser dele. Então, aqui na primeira gaveta, a gente colocou os itens mais utilizados na hora da troca e banho. Mostrei também lá no Instagram como que a gente fez essas caixinhas. Elas foram feitas de papelão. Vou mostrar para vocês. E aí eu forrei com papel adesivo. Está vendo? Não está nem perfeito assim, dá para ver, né? Mas é muito útil para deixar as coisas bem organizadinhas. Então a gente fez assim. As fraldas descartáveis, que a gente vai usar a princípio, como eu falei para vocês, né? E depois a gente vai introduzir as fraldas ecológicas. Vamos entrar usando as fraldas ecológicas. Depois eu falo mais, faço um vídeo separado só sobre as fraldas ecológicas. Aí aqui, aquelas fraldinhas de pano que eu falei, que a gente fez, fraldinhas de boca. Tem os cotonetes ali, próprios para beber, algodão. Aqui são os termômetros, a pomada que eu falei para vocês. E aqui essa caixa é de absorventes, né? Para os seios. Que eu vou levar na maternidade, na mala maternidade. Porque quando a gente foi fazer a visita à maternidade, ela disse para nós levarmos. Aí, como eu falei para vocês que a gente ganhou bastante lenço umedecido no chá. Então, eu coloquei este aqui para o caso de alguma emergência, precisar de alguma coisa. Mas, a princípio, nós vamos usar as fraldinhas de pano. Aí aqui, ó, a gente colocou, eu coloquei os itens de banho. Que é a escova, a escovinha. Aí, como eu falei para vocês, o sabonete líquido de cabeça aos pés para recém-nascido e a loção. Como a gente ganhou, né? Dois kits. Foram dois kits de cada. A gente ganhou no curso da maternidade, curso de gestante. E deixamos aqui. Aí, aqui dentro, coloquei os itenzinhos para cortar as unhas. E aí, ganhamos esse sabonetinho também no chá. E deixei aqui para a gente utilizar também. Essa caixa, ela está vazia porque ainda falta a gente comprar algumas coisinhas. Que nem, por exemplo, o álcool gel, o álcool 70. E se caso for necessário comprar algum remedinho, alguma coisa, é aqui que vai ficar. Então, a gente já meio que deixou esse espacinho aqui. Aí, agora aqui na segunda gaveta, todas elas, todas mesmo, sem exceção, nós ganhamos. Aqui tem roupa nova e semi-nova. Aí, eu separei assim. Aqui são todos os bórios de manga longa. Essas duas fileiras aqui são bórios de manga longa. Do P até o grande. Então, a gente colocou os P na frente, M, G lá atrás. Que a gente vai usando conforme ele for crescendo. Aí, aqui são os bórios de manga curta. Aqui são as calças, né? Algumas são conjuntos, outras não. E aqui são aquelas calças tipo mijãozinho. Que a gente ganhou também. Na terceira gaveta, a gente colocou algumas baguncinhas. Então, aqui, ó. Tá todos os macacões. Aqui estão aqueles macacões curtos. Que é macacão tipo short. E aqui, aquelas jardineirinhas, né? Tudo que a gente ganhou, gente. Nada disso a gente comprou. Nós ganhamos mesmo. E muitas roupas que a gente ganhou, a gente já doou. Então, aqui a gente só deixou as que realmente gostamos. E que a gente acha que vai ser necessário. Aí, aqui na frente tem dois shorts. O resto é jardineirinha. E aqui são alguma... Uma calça, né? Bem grossa. Que é pequeniníssima. São peças soltas que a gente deixou aqui. E aqui, ó. Eu coloquei as meias e luvinhas. Então, aqui tá as meias e as luvinhas. E aqui tá todas as toquinhas. Que ele ganhou. E aí, eu usei um potinho de plástico, ó. Pra organizar. Tava lá na minha cozinha. Tipo, inútil. Sem nenhuma função. E aí, pra não deixar tudo bagunçado aqui. Eu tenho pavor de meias perdidas por aí. Coloquei nos potinhos e deixei aqui organizado assim. Mostrei até lá no Instagram pra vocês também. Na última gaveta, nós colocamos todas as mantas. E jogo de cama. Nessa cama que eu falei pra vocês que a gente comprou. E aqui são os tênisinhos. Os sapatinhos que ele ganhou. A gente ganhou muitos sapatos. E doamos muitos. Então, a gente ficou só com esses. Ele não vai usar agora. Não vamos usar sapatinhos no Antônio agora. Não é recomendado pra recém-nascido usar nenhum tipo de sapatinho. Pela questão do desenvolvimento do pezinho. Até por sermos sensíveis. Então, tá aqui pra ele usar um pouquinho mais pra frente. Quando ele tiver um pouquinho maior. Ou pra uma ocasião muito especial mesmo. Assim, que ele tenha que sair por algumas horinhas, né? No caso, só. E colocar pra combinar com alguma roupinha. O que eu acho que vai ser bem difícil de eu usar. Porque eu sou bem chatinha pra essas coisas. Aí aqui, algumas mantas, ó. Que ele... Essa aqui foi a única que a gente comprou. Foi essa. E tem uma outra que a gente colocou na mala maternidade. Que a gente vai levar. E essas daqui ele ganhou. São duas mantinhas. E tal. E essa daqui também ele ganhou. Aqui, nessa porta do lado. Ficou todas as fraldas, ó. Todas as fraldas. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei um pacote de fraldas. Que veio com 15. Então, todas elas aqui, ó. Lá no fundo também tem. A gente já lavou tudo, né? Então, a gente colocamos aqui. Aí aqui tem as três fraldinhas de boca que a gente comprou. Essa aqui foi a minha mãe que fez. Ela fez uma toalhinha aqui. Colocou o nome dele. E essas outras aqui a gente ganhou. E aqui é um trocador portátil. Esse aqui a gente fez questão de comprar. Um trocador portátil pra levar na bolsa, na mochila. Né? Pra quando for necessário. Trocar em algum lugar. Shopping. Essas coisas. Tá aí uma peça que eu acho que vale a pena a gente incluir na lista, né? E embaixo ali tá uma toalha. Apesar de a gente já ter comprado a nossa toalha. Uma toalha fralda grandona. A gente ganhou essa também. Deixamos aqui guardadinha. E aqui embaixo tá a parte da mala maternidade. Que a gente tá separando. E eu vou fazer um vídeo depois separado. Só falando sobre os itens da mala maternidade. Tá bom? Então pra organizar as roupas. Fazer aquela dobra. Eu segui uma dica de uma personal organizer. Que eu acho que é assim que se fala. Ela usa uma plaquinha de madeira pra dobrar. E aí eu fiz com um papelão. Depois eu pretendo forrar ele com um papelão compacto e tal. E aí de largura tem mais ou menos 11 centímetros. E de comprimento 24. E é muito simples. Porque você seguindo essa medida. Em todas as roupinhas vai ficar tudo bem alinhadinho. Então é claro que não vai ser uma coisa que você vai ficar fazendo toda hora. Quando for trocar o bebê. Ou quando for tá naquela correria com o bebê. Enfim. Mas na hora em que você tirar o dia pra organizar as gavetas. Você tem esse suportezinho pra te ajudar. Então eu vou mostrar pra vocês. O bode. Você vai colocar ele com as costas pra frente. Vai colocar o pedaço de papelão aqui. Bem centralizado. E virar as laterais. Certo? Isso. E aí você tira. E dobra. Duas vezes. E aí ele vai ficar assim. Você fazendo isso com todas as roupinhas. Vai ficar todas na mesma medida. Do mesmo tamanho. E aí é só encaixar na gaveta. Da meia eu fiz assim. Eu peguei e coloquei apenas uma dentro da outra. Eu não quis dobrar e fazer aquele bolinho. Porque eu acho que ia ocupar mais espaço. Então é só colocar uma dentro da outra. Assim. E aí. Colocar aqui no cantinho. Dentro do potinho aí. Que você estiver usando. Outra coisa que eu acabei não falando pra vocês. É que a gente tem banheira também. Nós não compramos. Nós ganhamos. Então é aquela banheira simples. Ela é meio quadradinha. Meio retangular. Não tem o suporte. Na verdade é o que eu gostaria de ter o suporte. Porque é muito bom a gente ter o suporte da banheira. Pra questão da coluna e tal. Isso facilita muito no dia a dia. Mas é algo que a gente pretende adquirir depois. E colocar na banheirinha. Fora essas coisinhas. Nós também temos a poltrona. E alguns nichos que tá ali ó. Esses dois nichos que a gente colocou. Pra ajudar também na organização. E também de uma forma decorativa. Eu vou mostrar a poltrona pra vocês. Essa poltrona aqui ó. Ela fica do lado do berço. E colocamos a poltrona aqui. E claro vai ter um puffzinho. Nós compramos ela de segunda mão. Essa poltrona. A gente pagou bem barato até. Ela é semi nova. Por que eu vou usar a poltrona? O nosso quarto ele é muito pequeno. Nós optamos em colocar a poltrona. Porque eu não pretendo ir pra outro ambiente da casa. Pra poder amamentar de madrugada. Essas coisas. E como pode acontecer. De o bebê amamentar por muitas horas. Eu não pretendo ficar sentada. Na cama ou na sala. Muito tempo amamentando. Então eu gostaria de ficar aqui no cantinho do quarto. Por isso que a gente optou pela poltrona. E eu vou colocar um puffzinho ali. Pra apoiar os pés. Então é isso gente. Isso é o que nós temos hoje. O nosso enxoval minimalista. Que a gente considerou como o nosso enxoval minimalista. Mas é claro que isso vai de acordo com a necessidade de cada mamãe. De cada papai. Dependendo do tamanho da sua casa. Ou se você vai ser mamãe de gêmeos. Trigêmeos. Enfim. Isso vai de cada um. Mas esse foi o que a gente considerou necessário agora a princípio. Coloquem aqui nos comentários também. Se vocês acham que é muita coisa. Se vocês acham que for um pouco. Quais a lista de vocês. Compartilha aí com a galera. E me sigam lá no Instagram também. Que tem bastante dica legal. E lá eu consigo mostrar mais o dia a dia aqui. Um beijo. Espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.